Ginástica Laboral Namastê Seja um maçoterapeuta com saúde Vai fazer duplo agora E vai segurar um na outra Uma pessoa vai primeiro soltar o peso Aí a outra vai empurrar Aí ela vai soltar o peso, pode vir A outra vai segurar Dobre o joelho, dobre o joelho, dobre o joelho Quem estiver segurando Quem estiver esticando deixa a madeira Vou empurrar ela, ela volta Aí agora eu vou soltar E ela vai trabalhar o braço A pessoa que estiver recebendo Ela vai ajoelhar E procura empurrar na altura daqui da axila Fecha o braço e vai, pode empurrar Aprender a fazer força Quem está segurando aqui é principalmente o umbigo Tá? Eu não estou fazendo tanta força com o braço Eu estou fazendo força no abdômen Ok? Aí quando empurrar vai para o outro lado Aprender a usar essa região daqui Ok? Agora a gente vai botar cada uma a perna para a frente Daí segura aqui na mão Segura aqui na mão Aí agora eu vou empurrar Quando eu empurrar ela vai girar o corpo para lá Depois ela vai voltar A gente vai ficar fazendo como se a gente estivesse fazendo um moinho Só que a ideia é o seguinte Quando eu empurrar ela vai fazer uma força contra Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Agora vamos voar Faz uma resistência Faz uma resistência Faz uma resistência Faz uma resistência Agora vai É uma piscina do dedo de braço Não precisa brigar não, tá? O objetivo não é ganhar O objetivo é fazer Aprender a fazer força com o abdômen Outra perna Ó O objetivo aqui é que eu aprenda a usar o abdômen na hora de empurrar Aí agora sobe, me segue um pouco Aí volta Eu estou fazendo um pouco de força Porque eu percebo que é o máximo de força que ela precisa fazer para conseguir ganhar Eu não estou bloqueando ela, eu estou mais forte que ela Se eu bloquear ela, ela não vem Tá? O objetivo não é brigar É fazer com que ela possa fazer muita força Vai Vai, Ana Vai Vai Umbra esse abdômen Vem usar o abdômen Faz força aqui Isso Aí vai Resistir 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 Aí ó Tá? A ideia é aprender a usar o abdômen Quando a gente for fazer massagem para a vida A gente vai precisar usar força no abdômen Vamos lá É... Agora Põe um braço para trás, outro braço para trás Pode segurar assim O... O... Aí eu vou primeiro puxar E ela vai conter Tá? Estou puxando Acontece, acontece Acontece, acontece Acontece, acontece 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 Uma hora você acaba soltando Aí na hora que você solta... Aí vai Puxa 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 Aí eu puxo Puxa Puxa Aí você vai gostar Puxa Puxa Não, não vou cair no cocô É... Não vale cair no cocô Puxa 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 Você tem outros dois? Você tem mais um pouco de dor. Você aprendeu já. Você tem mais um pouco de dor. Não faz isso não. Obrigada. Faz!